A danada milicano, nóis segue o procedimento Nóis investe nas gomô, nos carro louco e apartamento As balada que nóis palca só com os beat violento Aí se frozen dá um close, na canavona do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer peão Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhoria Se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo, essa porra na lida não conta mentira, só diz o que é fato Abre a capota, ela é sapo, acho nova que não vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanhando na net, pergunto porque gasto tudo em roupa Eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menor, desacafo de um só De uma roda na pista meiota que gira, acelera, cortando É os moleque que vê o diferente Original de um samba Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica tudo de galo Recupendo, eu vi uma mudança de patamar Quer até ser minha namorada Pega nós, não pega não Porque os moleque tem um tom De montar todas levadas De ver se ficar aí prão Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz a brincação Cá todo sapo na papéis Deixa a pino, vive então Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandido que corre atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandido que corre atrás Licença aqui Boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro Mesmo a revolta Eu não fiquei bonito Eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e o copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro igual menos de graça Bica na cara da mente Ficando rico E ela tá no fato Talou naquela sua amiga Eu não gosto de foto Só um cara já Noite que eu não já vai planejando Vou cheirosão que cheiroso no bolso Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tá me agosto É o dinheiro mudando de mão Sei que essa porra incomoda Grava mais um Joga na net Se o furo do cenário Eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão Sabe como é Na picada de velho Come quieto e não tá pé Sempre pra não passar Fá do que cê que nós encaixar Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Não é que faz a vibe Ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa Pica aposentadorinho O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Ave Maria, tinha que ser o senhoria E o senhoria